Olá a todos, eu sou Elodie Bunim e gostaria de convidar você, compositor, violonista, a participar do concurso Novas 3. É só entrar no site do ACF Digital Violão Brasileiro, você pode se inscrever com uma ou duas músicas, tem que mandar um vídeo, um link de um vídeo que tem que ser postado no YouTube. A ideia inicial, o estado, ele foi mais pedagógico mesmo, eu estava dando aula e eu comecei a pesquisar material para oferecer para os alunos e eu queria saber também dos compositores que não têm ainda um nome tão forte, mas que compõem bem também. Enfim, eu vi os estudantes, entrei eles mostrando as músicas deles e tal, criei esse Novas 1. Eu fiz tudo sozinha, foi bem informal, foi uma coisa bem caseira praticamente. Eu chamei o Fabio Zanon, o Marco Pereira e o Seja Sade, que formam essa banca, eu participo da banca também. E enfim, aí começou essa primeira edição, a gente recebeu 37 peças. Um tempo depois veio a segunda edição, a gente lançou o Novas 2 em 7 cidades, então recebemos 72 músicas. Então, estamos aqui hoje, em 2016, com o Novas 3 e estamos recebendo já as primeiras músicas, super animados aí para ver o que vai dar para o Novas 3. A pessoa que adquire o CD, ela também tem acesso a todas as partituras, é só imprimir e você pode sair tocando a música. Tem que ser uma música que nunca foi gravada, por exemplo, num disco oficialmente, então isso aí também dá um valor, uma peça nova, de fato. Tchau. 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 Tchau.